Questão 50 de matemática em CG 2019 nós vamos resolver aqui. Mas antes pedirei que vocês curtam nosso vídeo importante para a continuidade do nosso trabalho, para o YouTube entender que deve recomendar esses vídeos para as pessoas, beleza? O fotógrafo cobra ao ser contratado uma taxa inicial de R$100,00, independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em real em função da quantidade de fotos por ele tiradas. Para uma festa de formatura, um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrar por elas. Quanto o fotógrafo cobrou pela encomenda entregue? Então, nós temos um clássico problema de equação da reta. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição desse vídeo, um link para você entender mais sobre a equação da reta, caso você ainda tenha alguma dúvida. Mas eu vou explicar, evidentemente, aqui. A reta tem uma equação nesta forma. Y é igual a A vezes X mais B. Em primeiro lugar, quem são Y e X? Bom, Y, no nosso caso, vai ser o preço por foto. É quem está no eixo vertical. E o X, que é a quantidade de fotos, é quem está no eixo horizontal. A e B são duas constantes. São valores constantes que definem para a gente essa equação da reta. Para que eu defina esses valores, eu preciso resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, se eu escolher um par de pontos dessa reta, eu consigo descobrir A e B. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é esse aqui. Eu tenho as coordenadas desse ponto. Esse ponto tem as seguintes coordenadas. Observe aqui. X é zero e o Y é exatamente o 100. E o outro ponto que eu posso escolher, posso escolher vários pontos quaisquer aqui. Mas eu vou escolher os mais fáceis, mais aparentes. Bom, esse ponto aqui tem X igual a 20 e Y igual a quanto? Vamos fazer uma continha rápida? Aqui é metade desse comprimento total. Se isso aqui vale 100, isso aqui vale 50. Então, isso aqui vale 150. O eixo Y está indo de 50 em 50. Portanto, esse ponto aqui, mais ao centro do gráfico aqui, tem as coordenadas. X igual a 20 e Y igual a 150. Nós sempre escrevemos X na esquerda e Y na direita, o par ordenado. Agora, eu vou pegar os pontos e gerar duas equações, usando essa expressão aqui. Então, a primeira equação vai ser gerada pelo ponto 0 e 100. Bom, a gente sabe que aqui é Y igual a 100. Então, eu vou escrever 100 no lugar de Y. É igual a A vezes X. Bom, X virou zero. Então, A vezes zero mais B. A segunda equação vai ser gerada com o nosso ponto 20 e 150. Então, 20 no X, 150 no Y. Olha só, a gente vai ter Y igual a 150 igual a A vezes 20 mais B. Bom, a primeira equação aqui já dá o resultado de B, porque A vezes zero é zero. Então, B é simplesmente igual a 100. Bom, substituindo esse B igual a 100 na segunda equação, a gente vai ter 150 é igual a 20 vezes A mais B, só que agora é 100, o B virou 100. Então, a gente vai ter 20A é igual a 150 menos 100. Eu passei o 100 subtraindo. Isso aqui virou 50. Então, a nossa expressão é 20A igual a 50. Vou passar o 20 dividindo 50 para isolar o A, encontrar o A. A vai ser 50 sobre 20. Aí, você cancela os zeros. Isso aqui dá 5 sobre 2. E você pode escrever isso aqui como 2,5. Então, A igual a 2,5. B igual a 100. Qual é a minha equação? A minha equação é Y igual a 2,5 multiplicado por X mais 100. Então, no lugar de A e B, eu ponho 2,5 e 100, respectivamente. Agora, veja, o enunciado fala que ele contratou 80 fotos, só que 6 delas ficaram ruins. Então, ele não vai contabilizar 6. Quantas fotos são, no caso aqui, 80 menos 6? Que é igual a 74. E qual o preço relativo a esse X aqui? Bom, Y vai ser igual a 2,5 vezes 74 mais 100. Essa multiplicação retorna para a gente o valor de 185 e a gente tem que somar com 100. Essa soma retorna para a gente 285 reais. Então, o nosso Y, relativo às 74 fotos, é de 285 reais. Portanto, a alternativa correta é a C. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, é importante ir para o nosso trabalho. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, clicando no sininho das notificações do YouTube. Bons estudos e quaisquer dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários. Até mais!